Então você pode por esse roteiro se basear e criar o seu próprio roteiro. Eu sempre faço isso. Eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morro de Inveja. Queridos amigos invejáveis, vai aí uma dica de viagem que eu faço e funciona pra caramba. Quando eu estou com algum destino em mente, quero ir para a Europa, quero ir para a Ásia, quero ir para os Estados Unidos, quero fazer Leste Europeu ou o que seja, eu passo em uma agência de turismo e peço catálogos para essa determinada região. Nesses catálogos eles já têm um tipo de roteiro pronto, até com atrações turísticas e você, por esse roteiro, pode criar o seu roteiro. Se você não quer passar em um determinado ponto, você não passa, ou então vai, ou então acrescenta alguma coisa, isso facilita muito. Ah, você pode fazer isso online também, mas eu gosto de ter isso em mão. Eu gosto de ter esse papel, eu gosto de fazer isso em mão, você fica mais concreto e eu consigo ter uma visão melhor disso. Tá bom, queridos? É muito fácil e muito prático. Beijo! Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa aí sua sugestão, ativa o sininho das notificações, porque toda terça e toda sexta eu vou colocar vídeo novo no canal. E eu preciso muito, é muito importante que você, principalmente, se inscreva no meu canal e compartilha. Beijo a todos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí E aí Amém.